Em Goiânia, quem já estava sentindo aquele friozinho durante a madrugada pode se preparar. A previsão de uma massa de ar polar que chega ao país vai fazer as temperaturas caírem ainda mais. Muita gente se aquece como pode para suportar o frio. É difícil, inclusive eu estou com três camisetas aqui e ainda estou com frio. O negócio é tenso. A capital, segundo a meteorologia, a temperatura pode chegar a 2 graus na quinta-feira. Um mau negócio para Gabriel, que trabalha como mototaxi. Prejuízo para o motoqueiro. Porque o povo não quer passar frio na moto, tem gente que pede lanche, tem gente que não pede, aí a gente fica parado aqui. E sentindo frio. E sentindo frio à toa. Tem pontos específicos que são mais frio. Tem a Perimental Norte, por rumo do Shopping Passeio das Águas, Jaó, Santa Genoveva. Para lá é um frio brabo, moço. As baixadas também do Jaó, do Jaó não, do Parque Amazonas. Quem vive em situação de rua é o que mais sente essa mudança de clima. Na calçada, no centro da cidade, encontramos o senhor Edir, de 62 anos, se preparando para dormir. Ele só tinha uma lona para forrar o chão e um cobertor bastante usado para aquecer o corpo. Por enquanto não está muito frio, é suporte bem, né? Agora se esfriar muito, porque o frio demais dói, sabe? Aí tem que agajar melhor, né? A última vez que Goiás registrou temperaturas tão baixas foi em setembro de 2021. Naquela época, por exemplo, em Jatai, os termômetros marcaram zero grau. E com a previsão da chegada de uma onda intensa de frio, um batalhão de voluntários se mobiliza para aquecer quem precisa. Nossos postos de arrecadação é a Academia de Engenharia do Corpo, no setor Oeste, no setor Bueno e no setor São Francisco. E caso alguém queira que nós buscamos as doações, é só entrar em contato no Instagram do nosso projeto, que é sempre dá para fazer alguma coisa. A Polícia Civil já começou a receber os cobertores, que serão doados nesta sexta-feira para moradores em situação de rua. A base de coleta fica no prédio do primeiro DP, no centro da cidade. Nós faremos uma distribuição de agasalhos, cobertores, oportunidade também que serão fornecidas marmitas. E junto a uma parceria que foi realizada com o Instituto de Identificação, vamos cadastrar as pessoas que não têm carteira de identidade, bem como expedir, segundo as vias de certidão, de casamento, de nascimento, para aquelas pessoas que perderam esses documentos. A campanha do Tribunal de Justiça disponibilizou vários pontos de coleta. Os prédios do Poder Judiciário, tanto na capital, em Goiânia, no Tribunal de Justiça da Assis-Chatoriana, ou na Rua 10, no Setor Oeste, aquilo que você tiver na sua casa, que quiser doar. Ou nos postos dos tribunais, dos fóruns, né, das comarcas, tanto na de Goiânia, quanto nas comarcas do interior. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o recorde de temperatura mínima na capital goiana é de 5,7 graus, registrado em 18 de maio de 77. Tem que tirar o casaco do guarda-roupa. Está fazendo muito frio.